Música Estreia nesta quarta-feira a exposição A Vida se Conta em Copas na Biblioteca Pública do Paraná. A exposição conta com 80 fotografias das últimas quatro edições de Copa do Mundo. O conteúdo é de autoria dos repórteres fotográficos Albari Rosa, Antônio Costa, Edson Silva, Hugo Aranda, Jonathan Campos e Pedro Serap. Todos do jornal Gazeta do Povo, principal parceiro da amostra. As imagens ficam expostas até o mês de julho e a entrada é gratuita. E acontece nesse sábado a tão esperada final da Liga dos Campeões da Europa entre Real Madrid e Liverpool. A partida vai apresentar o confronto entre Cristiano Ronaldo e Mohamed Salah, dois dos principais favoritos ao prêmio de melhor do mundo nesta temporada. Além das estrelas dentro do campo, o confronto também terá a cantora Dua Lipa na cerimônia de abertura da Grande Decisão em Kiev, na Ucrânia. A partida acontece às 15h para as 4h deste sábado. Música